Ela veio aqui pro baile, cheia, cheia de tesão, cheia de tesão Disse que tava com saudade, de rebolar o popozão, rebolar o popozão Sabe que eu sou cabuloso, e não nego o fogo não, nego o fogo não Então vai, sente, não para, mostra que tem disposição, tem disposição Fica de quatro só safada, que eu dou só catucadão No movimento, no movimento vai não parar, senta na vara com pressão Que eu dou só tapão, de ladinho que tu gosta Mostra que tem disposição, que tá muito bom Eu te me acerto gostoso E tu chama de putão, chama de putão Fica de quatro só safada E eu dou só catucadão, eu dou só catucadão Sabe que eu sou cabuloso E não nego o fogo, não, nego o fogo, não Então vai ser, tu não para Mostra que tem disposição, tem disposição Fica de quatro só safada Que eu dou só catucadão No movimento, no movimento vai não parar Cê tá na vara com pressão Que eu dou só tapão De ladinho que tu gosta Mostra que tem disposição, que tá muito bom Eu te maceto gostoso E tu chama de putão, chama de putão Fica de quatro só safada E olha lá, fudeu mais uma que vai estourar no canal do R10 O Pinta Bum! Fica de quatro só safada